Ô rapaziada, foi mal, vocês me desculpam, não deu pra filmar terminando de erguer Porque quase tombou aqui, foi o trabalho pra não erguer, se não eu tava na assistência jogando os meninos ali, ó, adiando que calçar ali com viga Tá vendo, ó, adiando que calçar com viga e sapato, eu tenho que precisar afundar Vai cair aqui rapaz, aí ó, tá em cima, tá vendo, mas ele, quando eu não deu pra filmar eu tava fazendo uma correria aqui pra poder carregar o viga, o cinto, usando aí a calção Graças a Deus aí, tá em cima, tá vendo, o trabalho de ajeitar Depois eu passo umas fotos aí dele amarrado Aê rapaziada, tá carregado, tá pronto, amarradinho Agora é só seguir viagem, o rapaz vai passar aqui, ajeitar uns negocinho aqui Ficou 4 horas da manhã, amanhã tão partindo pra Santa Maria Viu, vendo o surte, amarradinho, capricho Marrou na frente do meio do surte, amarradinho Aí ó, ó Agora ficou certo Credo